Amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje é dia 25 de maio de 2017, quinta-feira, estamos aqui descendo a rua Jaudate Rachid. Estamos descendo a rua que é uma travessa, um declive, um aclive muito difícil para os veículos, porque é um local com paralelequífago e de vez em quando os carros deslizam ali, logo na subida, ali naquela parte principalmente ali onde há uma moto ali, ali é uma parte mais difícil, com as chuvas, com períodos de sereno, muitos carros deslizam ali. Então talvez seja necessário fazer alguma coisa melhor no calçamento de paralelepípedo, como por exemplo, colocar um, quem vai dizer é o engenheiro, mas colocar um asfalto com brita, um asfalto com brita, um piso mais grosso para o carro não deslizar, de vez em quando desliza o carro e às vezes nem sobe. Ele não consegue subir, aqui na rua Jaudate Rachid, não consegue subir, aí volta, desce aqui pela de Walter Ribeiro Soares, ali, para depois subir pela Humberto de Campos, né, e a 15 de novembro. Então essa rua Jaudate Rachid tem esse problema, que ela é um aclive, né, no caso aclive subindo e o declive descendo. O problema maior é no aclive, que é subindo, né, então muitos carros deslizam e não conseguem chegar até o final, às vezes tem que descer, muitas vezes dá até problema. E aqui uma bela construção, né, que nós estamos vendo ali na rua Santa Maria, uma bela construção que começou lá embaixo, né, na água, é que deu muita água ali, na água e na pedra ali. Tem local que não tem muita pedra e nem tem água ali, deu muita água e muita pedra, que é uma grande construção que a gente vê, né, que está se erguendo. Obrigado a você, que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio. Saudação a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a rua de Walter Rebeiro Soares. Tempo nublado hoje em Colafina, quinta-feira, dia 25 de maio de 2017, tempo nublado e temperatura baixa. Hoje a previsão é de 17 graus a mais baixa e a mais alta em 29, mais ou menos. Então é uma informação para você, amigo e amiga, irmão e irmã, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio. Falou, meu irmão! Falou, meu irmão! Falou, meu irmão! Falou, meu irmão! Falou! Falou! Obrigado.